Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje da sétima cúpula Brasil-União Europeia. O encontro começa daqui a pouco em Bruxelas, na Bélgica. A repórter Isabela Azevedo tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff já está aqui em Bruxelas, capital da Bélgica, onde participa da sétima cúpula Brasil-União Europeia. Entre os temas que vão ser discutidos estão comércio, ciência, tecnologia e governança na internet. Ela vai ser recebida pelo presidente da Comissão Europeia, José Manuel Barroso, e pelo presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy. Eles vão dar uma declaração à imprensa, em seguida seguem para a reunião fechada e depois uma nova declaração, uma declaração conjunta aos jornalistas. Há uma previsão de almoço em homenagem a ela e pela tarde a presidenta participa do sétimo encontro empresarial Brasil-União Europeia. A partida dela aqui da Bélgica está prevista para as quatro horas da tarde, horário daqui, meio-dia, horário de Brasília. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a cúpula Brasil-União Europeia que vai ser realizada hoje em Bruxelas com a participação da presidenta Dilma Rousseff. NBR, a TV do Governo Federal.